É uma beterraba pequena, essa aqui é sem agrotóxicos, entendeu? Tem terra que é muito fraca em vitamina, por isso que precisa ter a preparação da terra aí para ela estar se produzindo maior, crescendo, porque a terra não tem nutriente apropriado para crescer ao pé da taliça, do fruto. Aqui é colher sem agrotóxicos, isso aqui é cebola roxa, cebola roxa, e você vê, sem agrotóxicos, o pé de beterraba pequeno, aí, beterraba, entendeu? Não vinga muito, porque sem agrotóxicos, sem nada, infelizmente tem terra que é muito fértil, né, aí o coentro não cresce, não nasce, tem que botar adubo ou algum outro tipo de coisa na terra, de adubação, coisa assim, porque não vinga. Sem agrotóxicos, sem adubar a terra, a terra não produz do jeito que a gente quer.